Como elevar a vibração ou manter a vibração elevada após, por exemplo, realizar o tratamento de mesa radiônica requer-se? Como manter essa vibração elevada em três passos? Então, bem-vindo a esse vídeo! Outro dia mesmo, um cliente meu fez mesa radiônica e disse Nossa, me surpreendi de como estavam as porcentagens das minhas energias e como elas estavam baixas, como estavam negativas. E agora eu estou me sentindo tão bem, tão elevado, que eu não quero sair dessa energia. Como eu posso manter essa minha vibração elevada? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Então, se essa também é só dúvida de você que realiza os atendimentos aqui do Espaço Recrise, principalmente aqui a mesa radiônica, vamos entender como elevar a sua vibração, como manter a sua vibração elevada. E se você não fez o tratamento comigo, mas está interessado em fazer, aqui na descrição do vídeo. Mas mesmo assim você está querendo entender, será que esses três passos também me ajudam a elevar a minha vibração? Claro que sim! Vamos conferir esses três passos? Veja só! Então, falando até desse cliente que me falou, que gostou tanto, estava me sentindo tão bem e queria se manter nessa vibração elevada, Eu sempre, após, na entrega do relatório da mesa radiônica Recrise que eu realizo à distância, eu envio algumas orientações. Nessas orientações, elas são bem direcionadas para aquilo que a pessoa está precisando. Às vezes tem uma meditação, uma orientação, alguma coisa que eu sei que vai auxiliar e ajudar aquela pessoa, aquele cliente a se autoajudar nesse processo após ter recebido o tratamento da mesa. Então, isso já vai ajudar você praticando, agindo dessa forma, a você continuar com a sua vibração elevada. E se a sua vibração baixar, depois você vai receber mais um reforço, uma outra meditação uns dias depois, um vídeo te orientando, que vai te ajudar você se entender melhor com a sua energia, com você, e dar aquele up, aquela renovada de novo para manter a sua vibração em alta. E agindo na sua vida para alcançar, vivenciar tudo o que você deseja na sua vida. Mas como você pode se ajudar ainda mais de uma forma geral para você manter a sua vibração elevada em três passos? O primeiro deles, não diria que seja o primeiro, eu vou dizer três aqui, mas a ordem não é necessariamente que tenha uma ordem, um, dois, três. Mas vamos começar pela fé. Fé, é preciso ter fé, fé nada tem a ver com religião, religiosidade. Fé é acreditar em algo que você não vê, em algo que faz para você acreditar, acreditar que, por exemplo, se você manter a vibração elevada ou elevar a sua vibração, se você pensa assim, estou com medo, estou aflito, estou desesperado com a minha situação, ainda não aconteceu aquilo que eu gostaria que acontecesse na minha vida, o que eu faço? Você está com medo, está inseguro, está triste. Então, a sua vibração está para baixo. Mas se você quer se manter com a vibração elevada, você precisa ter fé, acreditar. Peraí, eu sou o ser humano, eu sou a essência divina de Deus, estou acreditando, falando, interagindo comigo mesmo, para que eu possa vir a criar a fé. Eu posso, eu já conseguia antes ter estado os melhores, eu estou fazendo coisas para me ajudar a alcançar o que eu desejo, como eu estou vivenciando o meu dia a dia, quais são os pontos que eu estou fazendo, agindo, que me definem que eu vou alcançar o que eu desejo. Quais são as minhas ações? Ah, eu estou estudando, estou praticando, estou me harmonizando, estou trabalhando, estou criando, eu não estou esperando, reclamando, vibrando. Ah, às vezes um pouquinho. Então, vou melhorar ainda mais isso. Então, você tem fé que toda ação tem uma reação, tem um resultado. Você tem fé em você, você tem fé na vida, que os acontecimentos da vida, eles são um ciclo, a roda da vida sempre girando. Se a hora não está bem, vai melhorar. Aquilo que você planta, você colhe. Se hoje você não está colhendo algo muito bom, pode ser algumas sementes que foram plantadas, de que precisam, é uma colheita de aquilo que também não é ruim. Às vezes a gente vai colher, eu lembro quando era criança, minha família morávamos na roça mesmo, e quando colhi, às vezes colhi aquelas espigas de milho bonitas, mas também tinha aquelas cheias de refuguinhos, aquelas minguadas. Então, é a semente, tem que colher o que é bom e o que é ruim também. Mas aí, ai, vou ficar reclamando aquelas? Não, também teve coisas boas, eu tenho fé. O que eu estou plantando hoje na minha vida, tanto em pensamento, em comportamento, em ações que eu estou fazendo no meu viver, para colher o melhor? Eu acredito nisso, eu estou me dedicando, eu não estou me esforçando, não faça esforço, faça dedicação, se dedique à vida. Ai, mas eu, então não vai acontecer nada, porque eu não consigo ficar alegre, eu não consigo ficar bem, eu fico chorando, eu fico triste. Ok? Então, você está precisando de muita ajuda nesse momento. Mas qual é a tua atuação? Buscar ajudas. Ajudas que possam te ajudar nesse contexto, porque sozinho, sozinha, você não está conseguindo. Então, não fica se punindo, se martirizando, por causa disso, achando que, então, a minha vida acabou, se é desse jeito. Não. Existe sempre uma ação. Então, acreditar, tá bom. Então, eu vou ler um livro, vou buscar ajuda, vou pedir um conselho, vou fazer uma terapia. Quais são as ações que você está fazendo para se autoajudar? Então, isso vai gerando fé. Então, isso é um diálogo consigo mesmo que vai definindo a sua fé e vai mantendo você com confiança. Peraí, eu vou fazer isso, vou alcançar isso, eu consigo, não deu certo, eu vou de novo, vou criar de novo, vou entender de novo, vou aprender, vou refletir, mas eu vou conseguir. Ó, fé, você precisa praticar a fé. E um segundo item, né? Como eu disse, não existe uma ordem, que seja antes ou depois, todos os três juntos nesses passos, né? É a visualização criativa. Exatamente. Por quê? Nós não conseguimos criar na nossa vida aquilo que nós não conseguimos visualizar antes dentro do nosso subconsciente, dentro da nossa mente. Sabe quando você diz assim, alguém fala para você uma informação, sabe, aquela casa, lá dentro daquela casa tinha um quarto assim, com a parede assim, com uma prateleira assim, eu gostei tanto daquela, daquele armário que tinha lá, lembra aquele armário? Aquele armário tinha uma gaveta assim, uma porta assim, isso assim, e você não viu aquele armário. Você não consegue identificar, ouviu muito rápido e não se lembra, não consegue criar na sua mente. A pessoa diz, tá bom, vou explicar para você, ela explica para você, tenta formular. O que você está fazendo? Você vai criando, ah, é um armário com uma porta assim, a cor assim, uma medida assim, uma altura desse jeito. Então, você na mente vai visualizando e cria uma imagem desse armário que a pessoa está te dizendo, né? Então, você tem aí um armário criado que antes você não tinha. Então, você tem uma base. Ah, até que esse armário ficaria legal lá na minha casa, neste lugar, né? Então, vamos ver isso. Então, você criou na sua mente, concebeu isso, passou a acreditar, ter fé, e aí pode se tornar possível na sua realidade. porque você visualizou isso, porque você identificou que isso existe. Aquilo que não existe na nossa mente não consegue existir na nossa realidade material, tá? Então, você precisa visualizar. Às vezes, a pessoa está tão, ah, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, as coisas são caóticas, como eu vou visualizar? Gente, você sempre vai dormir. Na hora de dormir, é a melhor hora de impressionarmos o nosso subconsciente. Eu sempre digo para quem faz o tratamento de mesa radiônica quântica, vai dormir, fica visualizando cada um dos seus desejos já concretizados, já realizados e agradecendo. Além de você dormir muito bem, você está impressionando o seu subconsciente com essa nova energia que a mesa radiônica trouxe no tratamento para acelerar ainda mais com a tua própria ação nessa situação. Então, visualizar é acreditar que aquilo que eu quero, eu já sei o que é e é possível de se tornar real na minha realidade. Então, é importante você ter essa noção, porque se você não visualiza, você fica só na queixa. Eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, eu não tenho amor, nada dá certo para mim, eu não tenho saúde, as pessoas brigam, só existe desarmonia, estou perdido, você está visualizando isso. Mas é isso que está acontecendo de neia na minha realidade, mas você está criando mais, mesmo que você não queira, você está praticando essa visualização. Então, você precisa para elevar a tua vibração e para manter elevada, se você já está com ela elevada, fazer a visualização. visualizar o que você quer, deita na cama, na hora de dormir, visualiza o que eu quero, eu quero dinheiro, eu quero clientes, eu quero amor, então não visualiza a pessoa em si, visualiza você vivenciando o que você quer vivenciar com as pessoas, do seu convívio, a sua família, o amor, a viagem que você quer fazer, ah, eu tenho dívidas, vou visualizar eu quitando dívidas, não visualiza isso, visualiza que você tem dinheiro, que está tudo certo, que está tudo muito bem, que você se sente aliviado, se sente feliz, visualiza você, bem significa, vai estar representando isso, visualiza que você está de bem com as pessoas, que você está em desarmonia, que está em paz, então, quando você visualiza, você tem fé, você acredita, e isso pode se tornar real na sua realidade. Segundo passo, e o terceiro passo, a gratidão, a gratidão é a alavanca para a prosperidade, se nós não sentimos gratidão pelaquilo que nós somos, pelaquilo que nós vivemos, pelaquilo que nós temos, pelaquilo que nós queremos criar na nossa vida, pela nossa família, pelo nosso pai, que nos deu a vida, pela nossa mãe, que nos deu a vida, pela nossa vida, pelo nosso corpo, pelo nosso alimento, pelo nosso dinheiro, pelo nosso cliente, pelo nosso trabalho, mas eu não tenho trabalho, pelo que você está vivendo, eu só busco o seu estudo, pelas pessoas do seu convívio, principalmente, até mesmo aquelas que te incomodam, pelas coisas ruins que acontecem, porque a partir daquilo ali, você pode não fazer igual, fazer diferente, melhorar, pelo estado de vida caótico, difícil que você está, se você não agradece, ah, mas eu vou agradecer, aí eu não vou ter mais do que é difícil, não, obrigado por essa situação difícil que está acontecendo na minha vida, tenho certeza que isso vai passar, estou acreditando, tendo fé, né, e eu visualizo já o futuro melhor, sei que esse estado vai passar, não é permanente, mas isso aqui, talvez eu tenha que passar, para que eu aprenda a gratidão, obrigado pelas pessoas, que fazem parte da minha vida, eu vou olhar para cada uma, visualizando, acreditando, vendo, e ver o que eu sinto, pelo meu esposo, pela minha esposa, se você, pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus clientes, pelo seu trabalho, pelas pessoas, o que eu sinto por cada um, eu vou trazer a mente, cada um, ai, estou incomodado, estou chateado, então, eu agradeço, obrigado, diga o nome da pessoa, obrigado, obrigado, você é incrível, veja a qualidades positivas, que essa pessoa tem, veja três, e elogie, essa pessoa, ela é uma pessoa, muito dedicada, ai, obrigado, por você ser dedicado, vou falar para ela, não, você pode falar, na sua visualização, é com você, esse processo, é todo interno, dentro da sua mente, do seu coração, ai, obrigado, porque essa pessoa, ela é rápida, ela é ágil, isso eu gosto muito, obrigado, obrigado, porque essa pessoa, é calma, é tolerante, obrigado, por essa pessoa, sempre tem as palavras certas, para me auxiliar, para me ajudar, obrigado, por essa pessoa, às vezes ser firme, mas quando ela é firme, eu acabo percebendo, aquilo que eu precisava, para mudar, a minha vida, obrigado, por essa situação difícil, por estar me mostrando, que eu preciso buscar, me ajudar mais, me amar, me aceitar mais, que a minha felicidade, não depende do outro, mas depende de mim, obrigado, por esse relacionamento difícil, obrigado, por esse familiar, obrigado, ao meu pai, que me deu essa vida, minha mãe, que me deu essa vida, se não fosse por eles, eu não estaria aqui, então, essa gratidão, principalmente, aos nossos pais, aos nossos antepassados, a nossa família, a tudo, a todas as coisas, que existe, a natureza, você pode ficar agradecendo, ora, se você quiser, eu por vezes, eu paro, eu gosto de, eu digo que eu gosto, às vezes eu sinto, que eu preciso rezar, preciso orar, preciso rezar, preciso falar, com Deus, com a vida, e às vezes, eu vou para o meu localzinho, de trabalho, meu local de meditação, e eu fico ali, caminhando, acendo minhas velas, meus licencios, faço minhas orações, eu começo a agradecer, eu faço perdão, eu faço visualização, eu faço gratidão, eu começo a agradecer a um, agradecer a outro, agradecer a natureza, agradecer a rua, agradecer o bairro, agradecer a cidade, agradecer o estado, agradecer o Brasil, agradecer o mundo, agradecer a espiritualidade, ou agradecer aquela pessoa, aquela outra, aquela outra, e vou dizendo o porquê, que eu estou agradecendo, e eu me encho de que? De gratidão, eu me encho de ânimo, eu me encho de motivação, me sinto tão bem, essa energia é uma alavanca, de prosperidade, e aí eu sinto, nossa, eu estou perfeitamente em paz, perfeitamente em harmonia, com isso, o que que acontece? Eu estou renovada, às vezes, você está num momento difícil, porque a vida está querendo dizer para você, eleve-se, sua vibração, ou, você está já fazendo coisas, para se melhorar, não fica ali, você não funcionou, não está dando certo, eu não encho, mantenha a sua vibração elevada, tenha fé, acredite, visualize, e tenha certeza, de que você, o que você quer, é para você, e você vai alcançar, sim, e seja grato, por tudo que você já vivenciou, por tudo que você é, por tudo que existe, por tudo que é, a gratidão, ela traz uma paz, ela traz um amor, ela traz uma harmonia, que cria o quântum de energia, para a realização do melhor na sua vida, e tenha paciência também, a gratidão, todo esse processo exige o que? Paciência, porque às vezes, existem ciclos na nossa vida, e nós temos que vivenciar esses ciclos, mas não podemos ficar simplesmente esperando, chorando, não fazendo nada, temos que reagir, de forma positiva, sendo resilientes, nas nossas dificuldades, e agindo dessa forma, se você está com a vibração baixa, você começa a elevar a vibração, pode ser que não seja o suficiente, porque você não está conseguindo manter, porque tenha muitos bloqueios, porque tenha muitas energias travando, então você precisa também se ajudar mais, buscando limpar esses bloqueios, trazer uma melhor energia, para que aí você consiga se ajudar mais, por isso que eu digo, mas para quem faz a mesa radiônica recriste, por exemplo, mantenha sua vibração elevada com isso, fé, visualização, e gratidão, você vai ver como tudo vai fluir muito, muito melhor, e se você, ah, mas eu quero, preciso, sinto que necessito me melhorar mais e mais ainda, então realize o tratamento de mesa radiônica quântica recriste à distância, na descrição do vídeo tem o link de inscrição, inscreva-se agora mesmo, ou outro atendimento que você sente que faz sentido para você, aqui na descrição do vídeo, no mais era isso que eu queria falar para você, eleve sua vibração, ou mantenha sua vibração elevada com esses três passos, um abraço, até mais!